Bom dia, segundo dia aqui no Sertões, ontem foi a etapa do prólogo Dei umas vaciladas na subidinha principalmente, alguns cotovelinhos Mas fiz uma boa descida, até no estrava pegou o terceiro tempo Obviamente acredito que nem todos subiram o tempo no estrava lá Mas eu acredito que isso compensou os erros da prova Oitava colocação ontem, então perdi um tempo precioso pro prólogo Ainda dá pra tirar alguma coisa, pelo menos tentar brigar pelo pódio Que são até os 5 colocados, mas não sei como é que é Porque a galera aqui é forte e hoje que a carniceria vai correr solta aqui A gente tem que fazer gestão de bateria hoje São 40 km com 1.600, muita trilha, muita retomada Isso consome bastante bateria Então além da pilotagem, técnica, força, tem que fazer essa gestão de bateria O que pode mudar o jogo também, tanto pra pior quanto pra melhor A gente vai fazer o possível aí pra tentar escalar um pouquinho nessas colocações Segundo dia, etapa rainha 40 km, 1600 de altimetria Vamos que vamos Daqui a pouquinho, primeiro bolsão a gente conseguiu Ainda ficar no primeiro bolsão pela colocação Isso ajuda bastante porque a gente já anda num pelotão com ritmo mais acelerado E vamos ver, tentar escalar aí Liberaram os bolsões A gente tá no primeiro bolsão do dia Vamos tentar entrar logo pra posicionar na largada Vamos lá Momento de alinhar Estamos aqui já Quase a gente pega aqui o microfone Mas eu comecei a gravar Vamos que vamos Já estamos olhando aqui A galera tá juntando Boa notícia, largada é controlada Porque logo aqui a gente vai ter um estritamento de pista E aí com a largada controlada vai ficar melhor Vamos lá Vamos lá, largada agora Largada controlada A gente vai seguir o diretor de prova 15 segundos pra largada Muito bem, momentos finais Atenção ao sinal sonoro E aí você vai ter o nosso diretor de prova Vamos lá, golinho Pera aí Carrega o seu coração com muita sorte Boa sorte, aplausos Pode aplaudir, pode aplaudir Vá funilar, hein Depois eu abri de novo, não se preocupe não Vamos lá Vamos lá Vai virar singo, hein Pelotão Os líderes são os de camisa amarela Estão aqui na frente Aqui a porquinha Libera Calma cá Começou a carniceria Olha a esquerda 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 Limite do corte Limite do corte Cuidado Tive que abrir na curva Se não a gente ia bater Vamos lá 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 Muita prova Vamos lá 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 Perdi muito a posição Vou pegar Vou te passar Valeu Vai 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 Vamos lá. Uma subida de pedra interminável. Uma subida de pedra interminável. A disputa está entre as duas, Isabela e Roberto Estupa. Começamos a pegar a trilha. Agora não dá para ultrapassar. Comecei a fazer a digestão de bateria. Bola nela. Vamos lá. 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 Chegamos nos kamikazes Os caras descem Descer aquilo lá Uma habilidade Da merda Vambora Temos na trilha Vambora Nós descemos ontem Vambora 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos tentar recuperar Chegando a velha de novo É difícil Porque é técnico Esses trechos aqui De descida, curva Vai embora Ali na areia ele É mais leve Ele não é da minha categoria Apenas uma referência Boa referência Vamos cá, vamos cá Vamos Vamos lá Vamos Vamos Tchau, tchau. 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 Acho que é ele, né? Não vi. Tchau. 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 Legal a gente ter essas referências, para saber o tanto que a gente vai evoluindo com o tempo e tal, muito bacana. Obrigado. Obrigado. Só para um lato. Fora! Mais um subidão maluco. 20% de bateria, velho. Fodeu. Acabando. Não sei se vai dar não. Começar, economizar bem aqui. Vamos usar a perna. Rapaz, está comendo muito a bateria. Botei no eco. Até achei que ia dar para dar uma variada aqui. Não está dando não. Acho que essa é a última subida. Estou economizando já. Bateria. Não, sem bateria. Estou economizando a bateria. Comecei a perder. As posições. Mas estamos chegando. Vai bicho! Beleza! Bora! Vamos com tudo ou nada agora. Um up hill, velho. Será que sobe aquela baixada em cima? Rapaz, sobe bastante. Ele não tem bateria mais. E agora... Não sei o que houve. Porque... Gastei mais bateria do que eu previa. Focalei errado. Acabou também? Acabou. Acabou. Que foda. Estamos quase chegando. Vamos. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Lembrando sempre da devolução do GPS. Não esqueça da entrega do GPS. É o seu primeiro protocolo de chegada e depois a gente vai... Acabou. 8% de bateria. 8% véi. E ela não tinha mais nada. Ah! Tô de bom. Tô bonito, velho! Valeu, vem com isso! Tô bonito, bro! Tô bonito, velho! Usei você como referência lá no tecido! Final de prova, saímos lá da estátua. Agora eu posso gravar por conta da música. Uma boa prova hoje. Hoje deu pra acelerar bem. Tentei fazer uma gestão de bateria, mas no finalzinho ali, finalmente, acabou a bateria. Aí ela entrou no modo dos 10%, que é um modo que basicamente é pro cara não ficar extremamente na mão. Mas aí não sobe mais nada, não escala a parede, não faz mais nada. A agonia, porque além das posições que a gente perde, o que conta é o tempo, né? Então, aqueles momentos ali, aqueles últimos quilômetros, basicamente 5 quilômetros, foi agonia. Porque tudo que a gente trabalhou durante a prova ali pra tentar conseguir, chega naquele momento a gente começa a perder. Mas uma boa prova, muito divertido. A gente encontra galera de todo tipo, os escaladores, os kamikazes, a galera que não dá pra descer junto não, meu filho. Vai tocar a derrota, hein? Amanhã tem mais, daqui a pouco saem os resultados. Vamos ver se a gente chega mais perto do pódio. Vambora! E agora aquela ducha, né? Aí, ó. A galera está aí. Uh! Tchau, tchau.